Você sabia que mais de 25% da população mundial atualmente tem o fígado gorduroso? Pois é, isso é um fato mais que impressionante, né? É que a grande maioria dessas pessoas nem ao menos sabe que estão com o fígado desse jeito. Gordura no fígado, você pode ter e nem sabe. A gordura no fígado é responsável por causar o aumento de peso, prejudica a função do fígado de eliminar toxinas do corpo, inflama o nosso fígado cada vez mais, causando a cirrose hepática e entre outras complicações que eu já vou te contar mais à frente. E hoje nós vamos fazer um remédio natural para combater essa gordura e ajudar o nosso fígado a funcionar muito melhor. Então fica comigo até o final para aprender a fazer passo a passo e rapidamente. Então vamos começar a fazer esse remédio natural agora mesmo. E se você é novo ou nova por aqui, já me conta de qual cidade você está me assistindo. Eu me chamo Paulo e falo de Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Agora é a sua vez. Conta pra mim que eu já vou passar para te desejar as boas-vindas. E não se esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar essa informação com todas as pessoas que você conhece. E pra fazer essa mistura, nós vamos precisar de uma rodela de abacaxi, uma laranja inteira espremida e sem sementes, uma colher de sopa de azeite de oliva, sete folhas de hortelã e um copo com 200ml de água. Modo de preparo. Primeiramente, coloque tudo no liquidificador por pelo menos 3 minutos. Na sequência, já pode colocar no copo e consumir tudo de uma vez só e sem coar. Tome de preferência 130 minutos depois de uma refeição. Pode ser depois do café, depois do almoço ou depois da janta. E sempre apenas uma vez por dia, durante pelo menos de 3 a 5 dias seguidos. Esta mistura merece seu compartilhamento e o seu gostei, certo? Então eu conto com você. Aí você me pergunta, Mas Paulo, como eu faço para saber se eu estou com gordura no fígado? Bom, isso é bem simples. Eu vou te falar agora vários sinais de quem está com gordura no fígado. Então fique de olho, pois você pode ter um ou mais desses sinais. Número 1. Olhos muito amarelados. Quando existe uma grande degradação da hemoglobina, surge uma cor amarelada, que se chama bilirrubina. Isso é uma prova incontestável da falta de capacidade de funcionamento do fígado. Forte deficiência do fluxo da bile na vesícula biliar e também possíveis lesões hepáticas, cálculos biliares, situações mais graves no fígado, anemia, falciforme e entre outras. Número 2. Mau hálito. Quando o mau hálito se torna um problema fora de controle persistente, mesmo que você tenha ótimos hábitos de higiene dental, é muito provável que o seu fígado esteja tendo dificuldade de processar as toxinas que filtram o sangue. Há muito tempo é dito que quando uma pessoa sente o hálito amargo, é perfeitamente possível que tenha algum problema de saúde. Número 3. Sudorese. Suor excessivo e mau cheiro corporal. Uma das diversas funções hepáticas estão relacionadas com o odor e a temperatura do corpo. Isso por causa da retenção do que acaba causando dores desagradáveis e a sudorese excessiva, se o seu fígado não está bem. Número 4. Desconforto abdominal. Se você sente ou começa a sentir uma ardência ou desconforto bem forte, justamente com o inchaço na região abdominal, na área bem superior do seu abdômen, pode indicar fortemente que o seu fígado está gorduroso. Então fique de olho nisso. Número 5. Manchas na pele. Esses sinais são bem prováveis de o seu fígado estar gorduroso, pois como já foi dito anteriormente, o nosso fígado ele limpa as toxinas do sangue. E se por acaso essa tarefa não esteja sendo cumprida pelo fígado, pode ser manifestado coagulações na superfície da pele, principalmente na região das costas. Número 6. Desconforto nas articulações. Se você passa por artrite justamente com fadiga, vômitos e náuseas e uma perda de apetite, pode ser que o seu fígado esteja causando isso, pois estes sinais aparecem com a hepatite autoimune. Essa condição faz com que o nosso sistema imunológico ataque os tecidos e células do nosso próprio fígado. Número 7. Perda clara de massa muscular. Quando chegamos ao estado do fígado, que já não tem mais volta, você pode apresentar um grande desequilíbrio de líquidos. Os joelhos e o abdômen podem ficar inchados aparentemente com excesso de gases, acompanhado braços e pernas muito finas. São sinais bem evidentes de problemas no fígado. Número 8. Coceira excessiva. Este sinal também é considerado outro problema hepático. As alergias começam a aparecer e geralmente isso é confundido com uma alergia comum, quando o verdadeiro motivo das coceiras é algo que o fígado não está sendo capaz de combater. Número 9. Acne. O surgimento de espinhas pode estar relacionado com problemas de fígado. Isso ocorre por falhas no sistema hepático, especial se as espinhas têm um tamanho muito grande e acabam deixando severas cicatrizes. Nesse caso, o ideal é recorrer a um tratamento de desintoxicação hepática. Número 10. Cansaço excessivo. Esse com certeza é um sinal bem claro que muita gente sente. A síndrome da fadiga crônica. Geralmente costuma aparecer quando algo não está muito bem no seu organismo. O bom funcionamento do fígado é vital para que o seu corpo tenha sempre muita energia. Se algo está errado com o seu fígado, a fadiga pode aumentar muito e com isso o seu ânimo fica bem menor. E então? Você sente ou já sentiu algum desses sinais que eu citei? Conta pra mim. Esse vídeo é informativo e focado em melhorar a sua saúde. Por isso ele merece o seu gostei, certo? Então já deixa aqui pra gente e compartilhe essas informações com todo mundo que você conhece. E se você chegou até aqui, já deixa a palavra fígado nos comentários. Assim eu vou saber que você gostou do conteúdo e assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.